O 23 chegou e ninguém fica parado Camino gente de todo lado Nosso time é forte e ninguém vai ficar de fora Maracanau é nossa hora O 23 chegou Espeita O 23 chegou Vem chegando pra cá Pra comemorar Vem chegando pra cá Pra comemorar Pra cima, pra cima, pra cima Só das duas, pra cima, pra cima Pra agitar Pra cima, pra cima, pra cima Só das duas, pra cima, pra cima Pra agitar